Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, olha que lugar bonito. Uma vilinha aqui no meio do sertão de Pernambuco. Olha como é bonitinho aqui, ó. Isso é a vida sertaneja. Tem essas comunidades aí espalhadas pelo meio do sertão. Essa aqui era uma casa antiga. Meu amigo Cleito está andando comigo hoje. Falou, Cleito. Essa aqui era a casa principal. Era a casa principal daqui da fazenda Serrode, né? Final de João Sampaio. Final de João Sampaio? É, João Sampaio. E hoje é que funciona como a gente está vendo aqui? Isso aqui são... Meu pai vendeu essa propriedade, né? O banco, né? Cada 10 associados. E aí ficou para 10 pessoas. E aqui cada associado ficou com uma casa. Foi construída uma casa para o pessoal da associação. Aí o pessoal explora aqui essa área, criação. Não gosta de criar alguma coisa. Interessante, né? E aqui ficou meu irmão, Carlinhos Parente. Que vocês conhecem. É o Ninho do Senhor. Ele teve uma visão. E aí eu vou mostrar aqui a Cabo Joás. E ali ele construiu a capela. E tem a história dele todinha. Que é o Ninho do Senhor. É o Ninho do Senhor. É o Ninho do Senhor. Olha, gente. Essa casa antiga é muito interessante aqui. Essa história. Isso aqui é uma casa... Vamos dizer que centenária. É porque a história aqui do sertão não é de hoje. Vocês estão vendo o estilo da casa. Olha, as pessoas moram aqui nessa comunidade. É uma comunidade mais ou menos aí com 10 pessoas. Tem um açude ali abaixo? É. Como é o nome do açude ali? É o açude. É do Serrote. Açude do Serrote, no caso. Vamos aqui. Vamos então mostrar onde é. Por aqui. É para lá. Aqui? Eita. Olha, eu dizendo 100. Estava sendo coisa demais. Está bem? Olha o pessoal ali. Tranquilo. A gente está mostrando aqui na TV Vaqueira. Bem interessante, gente. É a vida do sertão. Ele, como falou, disse... Olha, eu vi pelo estilo da casa, que era uma casa bem antiga. A gente está vendo ali os tijolinhos pequenininhos ali no canto. Bem interessante mesmo. Deixa eu mostrar mais para aqui. Aí, você, quando criança, andava por aqui... Era. Aqui era a fazenda do meu pai, né? A gente foi criado também aqui. E aqui era o curral, antigamente. Eu criava gado de leite. Agora esse curral era reforçado, né? Era. E foi meu pai que fez, né? Mãe de parente. Foi o que tem fez. E aí, hoje, está assim nessa situação, né? Era o curral aqui, então, da fazenda. Vocês criavam gado, criavam mais o quê? Gado de leite. Mexia com gado de leite. Gado de leite? É. Olha, gente, deixa eu mostrar aqui aquela casinha ali também. É bem interessante. Isso aqui, Jorge, isso ali, se vocês não sabem, isso aqui foi onde nasceu a Cachaça Serrote. O engenho era ali. Por isso que tem o nome Cachaça Serrote. Porque a Cachaça Serrote a gente começou a fazer aqui, nessa propriedade. E ali era o engenho. E ali era o engenho. Era de vocês? Era. O engenho era aqui onde a gente começou a fazer a Cachaça Serrote. E ali era o engenho. Como ficou a associação, foi feito em duas casas. Foi dividida a associação. E eles fizeram duas casas. Ali, então, a gente ali fazia a famosa Cachaça Serrote. E aqui leva o nome ainda, né? Da propriedade Serrote. Serrote aqui no município de Salgueiro. As famílias moram aqui, são mais ou menos dez famílias. Tem essa casa antiga aqui. Mora alguém nessa casa antiga? Não, mora mais não. É só como lembrança. É como se fosse uma lembrança da... É. Uma recordação. Da história, né? Da história, né? Preservação da história. Aí tem mais alguma coisa pra gente ir? Agora vamos pro Ninho do Senhor. Vai lá pro Ninho do Senhor. Vamos, vamos lá. Então, Cleitinho, valeu. Vamos lá. Bom demais esse passeio que a gente tá dando hoje. Trazendo um pouquinho da história de Salgueiro. Nesse momento, a antiga fazenda Serrote. Tchau, gente. Aquele abraço.